O prefeito que pediu que nós trouxéssemos algumas informações para vocês do andamento do projeto do Tepor. Nós comunicamos a ele umas duas semanas atrás que em função da evolução do projeto, só para voltar um pouquinho atrás, o projeto do Tepor vem sendo desenvolvido em 2013, se não me engano, 2014. Em 2016, nós compramos a empresa Tepor, que é uma empresa específica para desenvolver esse projeto. Jardim é um projeto iniciado pelo Antigo Empreendedor, que era um projeto que vocês, a maioria, conhecem, era um projeto exclusivamente para operações portuárias, um porto para supply boats, um porto parecido com a Embitiba, um pouco mais avançado, um pouco mais calado, com mais recurso, mais face à realidade de mercado, nosso preço de petróleo caiu pela metade, menos da metade, o mercado mudou completamente, outros concorrentes entraram no mercado. Então, ao assumirmos esse projeto, nós fizemos alguns estudos, conversamos com os potenciais clientes e chegamos à conclusão que o projeto original não atendia aos anseios da indústria de petróleo e gás, que, na verdade, são os nossos clientes. Então, você tocar um projeto que não é bem o que o cliente quer, não vai dar muito certo, logicamente. E aí, em função das demandas que nos foram apresentadas pelos potenciais clientes, que são basicamente as indústrias petroleiras, o mercado está abrindo para as indústrias internacionais, que, junto com a Petrobras, vão continuar explorando essa riqueza que nós temos aqui na nossa costa. Então, tivemos que alterar esse projeto, porque o projeto original chegou, evoluiu até ter uma licença prévia, foi emitida em maio do ano passado, mas, em função das alterações que foram feitas no projeto, por questões legais, questões ambientais, chegamos à conclusão que o melhor era abrir um novo processo de licenciamento, iniciar novamente o licenciamento, porque você não tinha o risco nem de caminhar, querendo, às vezes, encurtar o prazo, você encurta o prazo, mas ficava depois perdendo tempo, porque você não atendeu algum regulamento, alguma legislação que tem que ser atendida. Então, iniciamos um novo projeto, a licença prévia do Porto ficou aí parada, e, a partir do momento que nós tivemos certeza que esse novo projeto conseguia atender os desafios de ficar ambientalmente compatível, que nós temos alguns desafios aqui em Macaé, o Porto fica muito próximo ao Parque de Orobatiba, o Porto fica próximo à população, quer dizer, a área do Porto tem população nos dois lados, fica dentro da área urbana da cidade, então, você tem que fazer vários estudos, ter certeza que esse projeto vai ficar de pé, sem criar impacto no parque e sem criar impacto para a população vizinha, porque não adianta nada a gente fazer um Porto e depois trazer prejuízo para todos. A intenção da gente é fazer um Porto que seria ambientalmente sustentável, que seria economicamente viável também, senão não vai para frente. Isso demora, esses estudos, principalmente a parte de morfologia costeira, foram feitos por um instituto federal chamado MPH, é um instituto reconhecidamente, um dos melhores do mundo, mas são estudos que demoram, você faz um projeto de engenharia, isso vai rodar em vários modelos matemáticos, roda, 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 pô, não passou, deu um impacto, não está se esperando, volta para a prancheta, faz um novo desenho, roda de novo, isso demorou, só agora, em setembro, agosto, setembro desse ano, nós vamos começar a ter relatórios favoráveis, mostrando que o projeto final agora estava equilibrado, algumas medidas já foram desenvolvidas junto com o projeto, vão ter que ser feitas alguns espigões para evitar a movimentação da areia, na verdade, a Praia do Barreto, quem conhece, quem é antigo, o Macaé sabe que já está tendo uma pequena erosão na Praia do Barreto, em função de algumas alterações de corrente, de maré, isso o MPH nos mostrou, então vamos aproveitar, esses espigões vão ajudar a impedir essa erosão que já estava ocorrendo, e aí, a partir do momento que nós tivemos certeza que esse novo projeto tinha viabilidade, soltamos outros estudos, são estudos grandes, Carramenha tem aí nos ajudado muito, é quem fica aqui em Macaé nos ajudando permanentemente, recebendo todos os consultores que estão envolvidos nos estudos ambientais, são mais de 20 consultores, empresas de vários segmentos, e demora, Carramenha depois vai dar algumas explicações para vocês, mas a partir do momento em que nós tivemos certeza que, acreditamos que esse projeto está equilibrado, a gente não pode ter um projeto com duas licenças, o próprio ICMBio, a gente tem conversado com o ICMBio, a nível de presidência, a nível de diretoria técnica, que tem se mostrado preocupados com o parque, mas entendem da necessidade e da importância do porto, mas a gente tem que ter certeza que o porto não vai impactar o parque, então, achamos por bem cancelar a licença prévia anterior, porque não ia em frente mesmo, então nós solicitamos na semana passada, na terça-feira da semana passada, a SECA cancelou a licença prévia, e a nossa intenção é agora, no primeiro trimestre desse ano, em fevereiro, no mais tarde a março, estamos entregando esse RIM ao INEA, esse RIMA é distribuído para vários órgãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui não é uma audiência pública, a gente tem que tomar cuidado, a gente entende muito isso, muitos e muitos órgãos são envolvidos no licenciamento de um porto desse, então o INEA encaminha para diversos órgãos, inclusive o ICMBio, está certo? todo mundo critica, olha, tira dúvida, depois disso faz uma nova audiência pública, então a gente deve ter uma nova audiência pública, aí sim, é uma audiência pública para o licenciamento ambiental, que não é o caso aqui hoje, hoje simplesmente é mostrar a vocês a intenção do que nós queremos fazer, então essa audiência pública, se Deus quiser, abril, maio, está acontecendo, do ano que vem, e tudo correndo bem, a gente deve ter uma nova licença prévia, depois uma nova licença de instalação, e se tudo andar bem, a ideia da gente é no segundo semestre do ano que vem, estar começando as atividades de construção do porto. O que nos deixa muito animados é que cada dia a mais, a gente entende que Macaé é o lugar, a gente explica muito para todo mundo, por que está fazendo um porto, nós temos outros portos aqui perto, por que, isso no filme a gente vai explicar, porque Macaé tem algumas características particulares, Macaé tem um investimento ao longo de 35, 40 anos, feito pela Petrobras, feito por todos os prestadores de serviços que aqui estão, Macaé tem um parque fantástico de empresa instalada, hoteleira instalada, e tem uma riqueza enorme que é o Terminório Cabeunas, que a gente vai falar isso no filme, ou seja, porque é o grande diferencial de Macaé, é o Terminório Cabeunas, na verdade, eu sempre achava que era o Porto Imbitivo, mas na verdade, o Terminório Cabeunas é mil vezes mais importante que o Porto Imbitivo. Pois é, Terminório Cabeunas e toda a rede de dutos, parte de Cabeunas, dutos de gás, dutos de óleo, isso é uma rede fantástica, que interliga Macaé com todos os grandes mercados do Brasil, Macaé se injeta gás em Macaé, entrega em Belo Horizonte, entrega em São Paulo, entrega em Fortaleza, o único lugar do Brasil que isso acontece. E sem falar em petróleo, nós temos uma, Cabeunas é composto por uma, já foi o maior Terminório de Petróleo do Brasil, a Bacilha de Campos já produziu 70, 80% do nosso petróleo, que escoava pelo Terminório de Cabeunas, que é composto pela tancagem de Cabeunas, pelos dutos que vão até Reduque, até Regap, já transportaram 700 mil barris por dia, hoje já está transportando 100 mil barris por dia, e se a gente não puder descarregar petróleo, isso vai ficar perdido, isso é um investimento de tempo, de licenciamento ambiental, de dinheiro mesmo para construir isso, monstruoso. Então, o Tepo, na verdade, vem complementar tudo que o Macaé já tem, para otimizar, criar emprego, uma coisa que está muito importante, estava conversando com o prefeito, é, Macaé cresceu, e hoje é baseada, basicamente, diria 80% do nosso, nossa economia é prestação de serviço, né, a maioria das empresas que aqui estão instaladas, são prestadores de serviço, do setor de óleo e gás, com esse novo projeto, que está o mercado de gás se abrindo, né, nós vamos ter uma disponibilidade de gás nacional, gás do pré-sal muito grande, Macaé vai ser o principal lugar que vai ter esse gás, e esse gás é uma matéria-prima importantíssima para muitas indústrias, como matéria-prima e como combustível, então a gente está tendo, em janeiro, desse próximo janeiro agora, no final do mês, nós vamos ter uma apresentação com a ABQIM, que é a Associação Brasileira de Indústria Química, que é composta por todas as grandes indústrias químicas mundiais, Dow, Bayer, etc., na verdade, eles nos procuraram, souberam dos projetos aqui do Tepor, da disponibilidade de gás que vai ter Macaé, interessados em vir para Macaé, porque a partir do momento que você passa a ter gás aqui, a 4, 5 dólares, milhão de PTU, ou seja, próximo dos preços internacionais, começam a viabilizar, você tem indústrias no local, indústrias de transformação, indústrias que vêm para cá e vão ficar aqui 50 anos, gerando emprego, gerando riqueza, indústrias de fertilizantes, que gastam muito gás, estamos conversando com duas grandes, multinacionais, que estão interessados em vir para Macaé, então, uma indústria dessa vem e traz um parque de outros fornecedores de volta dela fantástico, então, eu acho que Macaé tem uma chance de ter uma alteração da economia, de deixar de ser só prestação de serviço, e tem indústria de transformação, outra indústria que está conversando muito com a gente, interessada no porto, são indústrias que produzem tubos, são indústrias enormes, se atender hoje, a maior fábrica de dutos de tubos do Brasil, está em Minas Gerais, e ela é uma multinacional grande, se implantou em Minas Gerais, pensando no pré-sal, deu essa atrasada toda, hoje ela está vivendo de exportação, só que para exportar, tem que sair de Minas, leva para Santos, então, a gente está conversando com a lei, você tem que ter uma indústria aqui em Macaé, você atende o mercado de hélio e gás, tem um porto na porta, que você pode exportar seu produto para vários países do mundo, então, isso são oportunidades que nós vamos ter aqui em Macaé, que vai criar oportunidade para todo mundo, está certo? Então, a gente está buscando fazer um projeto que não traga impacto na cidade, acho que melhor eu ver depois, depois a gente tira algumas dúvidas, está certo? Mas, é um projeto grande, é um projeto, mas às vezes um projeto grande é mais fácil você botar de pé que um projeto pequeno, porque o cliente precisa de coisas de grandes soluções, de grandes facilidades para poder operar e trazer a sua operação para Macaé. Para mim, só para você explicar um pouquinho a parte do licenciamento, o que você tem vivido aí nesses dias.